Não, claro que eu não dormi bem, né? Morrendo de frio, matou de cabeça. Sai do frio. Vem cá, deixa eu dar uma coisa aqui. Meu Deus do céu, Priscila. Não precisa estar ardendo em febre, Priscila. Você é teimosa. Eu falei pra você não sair na chuva. Você é teimosa. Fica brigando comigo, eu vou embora. Embora que tá todo mundo preocupado comigo. Eu avisei pra Raquel ontem que você tava aqui. Tá agora já pra dentro desse trailer. Pra dentro do trailer de novo, não. Depois do trailer eu não vou. Claro que vai, claro que vai. Olha aqui o negócio. Você vai entrar nesse trailer e vai deixar o seu Little Johnny cuidar de você. Vamos. Vamos já pra dentro. Vamos. Para de ser teimosa. Para de ser. Priscila, entra. Entra. Priscila, entra. Você pode ser meu pai. Mas não tem o direito de me tratar como uma prisioneira. Você que provocou essa situação quando insistiu em namorar com esse marginal. Gente, vamos parar? Não vamos nos agredir. Nós somos uma família. Eu tentei conversar. Depois mudei você de colégio, não adiantou nada. Você não me deixou alternativas, Marcella. Portanto, agora você só sai de casa acompanhada pelo Hugo. É um absurdo, pai. Agora eu vou ter que andar com um cara me vigiando. É o único jeito de evitar que pessoas inconvenientes se aproximem. Aliás, a pessoa inconveniente se aproximem. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu espero que você saiba mesmo, pai. Porque a única coisa que você tá ganhando de mim é minha decepção. Vamos, Hugo. Hugo. Olho nela, hein? Sim, senhor. Ai, não. Geraldo. Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Vai. Sem dramas, Araíde. Sem dramas, por favor. Eu já fiz tantos planos pra ter você mais perto. E pela janela olha, atônita, e percebe que aquela será a tônica, a aquarela única da vida que segue, anônima. Ótimo! Muito bem! Quer dizer, turma, que nós tínhamos uma poetisa entre nós e ninguém sabia, não é? É! Parabéns para a dupla Cecília e Matheus. O trabalho ficou ótimo. Podem sentar. Bem, agora, para finalizar o último trabalho, parece que vamos ter uma... Um texto bem diferente, não é? A chamada narrativa jornalística, é isso? Pois é, professora. O meu trabalho do mulambo é um... Jornalzinho. Que boi para geral aí, Cecília. Mas peraí, peraí. Wellington, como é o nome do jornal de vocês? É bebê, babado bolado. Ai, caraca. Tem uma foto minha. Tem mesmo uma foto minha. Que emoção. Minha primeira manchete de jornal. Celebridade revela. Abacate é segredo de pele perfeita? Aí, Patrick. Esse trem aqui é para comer ou é para passar na cara? Vai rindo, vai rindo e lendo a notinha da capa aqui, ó. Marcinha. Agrogrão do Múltipla Escolha disse que na cidade grande só tem pião destrambelhado. Não faz. E não é mesmo? Você, por exemplo, é o quê, filho? E lá, 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 lá. Encontrado em República de Estudantes, Tartaruga Revivento. Ah, a Madonna voltou para me rir de novo, rapaz. Olha, parabéns, rapazes. O trabalho saiu ótimo. Bem humorado, criativo, bem escrito. Parabéns. Acho que vocês também vão ganhar uma boa nota. Aí, turma, parabéns para eles. Quando uma maçã cai em direção ao solo é porque a maçã atrai a terra. A terra, por sua vez, é atraída com a mesma força em direção à maçã. Ou seja, a maçã cai em direção à terra, a terra cai em direção à maçã. Só que as velocidades com que caem são diferentes. Ô, professor, não é porque eu sou repetente, não. Mas esse negócio aí da terra cair na maçã tá meio confuso. Tudo bem, tudo bem. Vamos dar uma olhada na terceira lei de Newton. A lei da ação e reação. Cleitão. Aí, já aluguei o veleiro para comemorar um mês de namoro com a Cisca. Ih, tá tirando ontem, Eduardo. Cecília vai se amarrar. É, mas também tomara que ela se amarre nisso daqui, ó. Um anel de compromisso, cara. É, irmão. Esse namoro aí tá sério mesmo, né? Sério isso, cara. Sério isso. Sério isso. Bom, pessoal, na próxima aula a gente volta a falar sobre as poças de atração. O que é isso? Sequelinha, o nosso trabalho arrebentou, cara. Além de uma nota ótima, a gente tá fazendo maior sucesso, cara. Não volta mais nada. Aí, aí, mulambo. Vamos fazer outras edições e tentar vender. E pode tirar uma grana, hein? Ah, demorou, cara. Já tô até vendo a manchete. Mulambo e Sequela, ricos e famosos. A mulher que é mulherada vai cair em cima, a gente compra. Tchá, 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 tchá. Que é verdade. Maneiro. Vamos. Não aguento mais isso. Também chega. E aí